Pela segunda vez em quatro meses, bandidos explodem a agência bancária em Paraibuna e assustam os moradores da cidade. Começa a nova campanha de vacinação contra a polio e o sarampo em todo o estado. O sábado foi movimentado nos postos de saúde da região. O antigo órgão da Catedral de São Francisco começa a ser restaurado em Taubaté. A recuperação total vai depender do apoio financeiro dos fiéis. No esporte, o Taubaté vence na estreia da Copa Paulista. A águia tenta manter viva a esperança de acesso na bezinha do paulista. E a agenda cultural recheada de dicas para o final de semana. O Bande Cidade deste sábado está no ar. Olá, boa noite. Boa parte da população de Paraibuna acordou com as explosões que destruíram uma agência bancária da cidade durante a madrugada. Foi a segunda vez em apenas quatro meses. Mais uma vez, os bandidos usaram armamento pesado e fugiram sem deixar pistas. A agência ficou completamente destruída. Os destroços se espalharam por toda parte. O sábado foi de limpeza. Servidores contratados pelo banco trabalhavam para retirar os entulhos e isolar o local. A audácia dos bandidos foi tanta que nem a delegacia, que fica a cerca de 50 metros dali, escapou dos disparos. O prédio da agência teve toda a estrutura comprometida. Rachaduras estão por todos os lados e as vidraças foram quebradas. A ação começou por volta das quatro da manhã e assustou muito quem mora aqui nas proximidades. Os moradores contaram que ouviram primeiro barulhos de tiros e depois começaram as explosões, que duraram de 30 a 40 minutos. Quem mora nos apartamentos que ficam na sobreloja passou por momentos de terror. Esse jovem tem medo de mostrar o rosto, mas conta que estava com a namorada e a mãe dela no local durante a ação dos criminosos. As explosões foram muito intensas. Foi desesperador. A gente não sabia o que fazer. A gente estava totalmente indefeso. Foi horrível. Ficamos juntos no quarto, escondidos. Teve um momento que eu achei que eles poderiam ter entrado lá em casa, porque a onda da explosão arrebentou toda a porta, destruiu a porta, caiu as janelas ali, janela do vizinho, caiu tudo também, rachaduras no prédio inteiro. Foi praticamente dez explosões que a gente conseguiu contar. Os bandidos conseguiram fugir. A polícia civil não informou sobre a quantia furtada. Essa é a segunda vez em menos de quatro meses que a cidade é alvo desse tipo de crime. No dia 22 de abril, outras duas agências bancárias de Paraibuna foram explodidas por uma quadrilha formada por 20 homens que agiu de forma parecida, com tiros e bombas durante a madrugada. Na época, eles também conseguiram fugir. A frequência das ações assusta ainda mais os moradores, como esse advogado, que mora perto do alvo dessa madrugada. Nas duas vezes, ele ouviu toda a ação dos bandidos. A gente acorda assustado. E como não tem 50 metros de distância da minha casa ao banco, eu fico lá e espero passar o barulho. A hora que eu penso que eles forem embora, eu levanto para ir lá ver. Da outra vez, teve menos explosões e mais tiro. Dessa vez, teve pouco tiro e muita explosão. Pode ver que até a casa está caindo lá. Tudo está caindo. Você fecha o olho e você ainda ouve as explosões dentro de você. Qualquer barulhinho te deixa em choque. A sensação é a pior do mundo. Eu não desejaria isso para ninguém. E uma mulher foi sequestrada e estuprada na frente da filha de 3 anos depois de pedir uma corrida por um aplicativo de viagens na noite de ontem, em São José dos Campos. Quando a vítima solicitou a viagem, um criminoso roubava o motorista e fez com que ele aceitasse a corrida. Ao entrar no carro acompanhada da criança, o criminoso teria liberado o motorista na região central da cidade e seguiu viagem com mãe e filha. E assim estuprou a mulher. As duas foram liberadas por volta das 6 horas da manhã, quando a vítima procurou a polícia. A mulher foi encaminhada para o hospital. Ninguém foi preso. E uma criança de apenas 3 anos está internada em estado grave na UTI do Hospital Municipal de São José, depois de ser agredida pelo padrasto. O homem de 18 anos foi preso ontem. Segundo a polícia, ele estava em casa quando o garoto, enquanto a mãe, trabalhava e teria agredido o menino, porque ele não parava de chorar. A mãe da criança também foi detida. O menino teve traumatismo craniano, sangramento abdominal e tem hematomas por todo o corpo. O crime foi no Jardim Santa Luzia, na região sudoeste da cidade. Em Guaratinguetá, uma joalheria foi assaltada na manhã de hoje no shopping da cidade. Desta vez, os bandidos se deram mal. Houve perseguição pela Via Dutra e os seis envolvidos no crime foram detidos em Taubaté. As joias e relógios roubados foram recuperados pela polícia militar e os bandidos levados para o plantão policial. Agora a gente muda de assunto. 2 milhões e 200 mil crianças do estado devem ser vacinadas contra a polio e o sarampo na nova campanha que começou neste sábado. O dia D foi de movimento nos postos de saúde de toda a região. As 20 unidades básicas de saúde de São José dos Campos abriram exclusivamente para atender crianças de 1 aos 5 anos incompletos na vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A campanha estava prevista para começar na próxima segunda-feira, mas foi antecipada pela Secretaria Estadual de Saúde. Esta família de São José dos Campos encheu a sala de vacinas. Afinal, a Bárbara não quis esperar para garantir a prevenção dos trigêmeos Henrique, Rafael e Giovana, de 2 anos e meio. A gente acaba não conseguindo durante a semana, então às vezes fica um pouquinho complicado sair, ainda mais que eu tenho trigêmeos. Você fica pegando na creche, sair do trabalho, sair mais cedo. Enfim, no sábado o falecido facilita muito, por conta disso mesmo, que a gente tem já o sábado livre, então a gente já consegue sair com eles, é mais tranquilo. E a gente consegue, assim, eles choram um pouquinho, então a gente consegue mimar mais um pouquinho eles, né? A meta de cobertura estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95% da população-alvo, o que representa 40 mil crianças em São José dos Campos e cerca de 15 mil em Taubaté. A Renata está sempre em dia com as vacinas da Gabriele. Por isso, o primeiro compromisso do sábado de folga foi com a saúde da filha. A vacinação é importante para o resto da vida, então é bom os pais ficarem atentos com a carteirinha, sempre estar levando no posto de saúde mais próximo e quando tem as campanhas também levar a carteirinha para fazer a verificação se está tudo correto. A campanha vai até o dia 31 de agosto e foi preparado mais um dia D. Os postinhos também vão abrir no sábado, dia 18. No próximo bloco, na entrevista de sábado, vamos falar mais sobre uma nova campanha do Hospital do GAC de São José dos Campos. Então, saia daí, agora às 6h57. Tchau, tchau, tchau.